Fala galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui pra fazer mais um Melhor vs Pior. Vocês sabem que esse canal acabou ficando conhecido por muita gente, por causa desse quadro que eu comecei no ano passado ainda. Eu comecei fazendo os vídeos somente com a pior avaliação, depois eu fui pra Melhor vs Pior, fiz de todos os alimentos possíveis. Os de pior avaliação, eu fiz pior maquiadora, fiz pior massagista, fiz vários, 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 vários. E hoje, como eu comentei com vocês, eu já não sei mais o que fazer de comida. E por isso, hoje, eu vim aqui pra fazer o Melhor vs Pior Uber. Então o que vai acontecer? Eu não sei se é possível escolher o Uber com as avaliações, do jeito que eu consigo escolher as outras coisas. No caso do aplicativo de comida, eu consigo ir direto na pior avaliação, e aí eu consigo ver as avaliações todas, tanto as melhores quanto as piores, e eu consigo pedir do pior lugar. O Uber, eu acho que não tem como. No máximo, eu consigo pedir os de melhor avaliação, né, que tem essa qualificação. Mas o de pior, eu não consigo. Porém, o próprio aplicativo já separa em UberX, que é o Uber mais comum, e o Uber Black. Tem vários Ubers, na realidade. Agora tem o Flash, que tu encaminha coisas. Tem o Uber Bag, que é pra balas e etc. Mudanças. E tem esse Uber Black, que segundo o aplicativo, ele é tipo o top do top do top dos Ubers. Então, galera, peguei aqui o meu celular. Que bacana, tá? Preços mais altos do que o normal. Como eu falei pra vocês, o UberX, que é o das viagens baratas. E também temos essa parte premium, que tem o Black. Viagens diárias de alta qualidade. Ele é um pouquinho mais caro, não é muito. Pelo menos uma viagem pertinho, que nem eu vou fazer agora, vai dar R$2 a mais. Então, como vocês sabem, eu sempre começo provando a pior avaliação, e depois a melhor. Então, a gente está indo no mercado. Eu inventei um endereço X, porque na realidade eu só quero gravar pra vocês, eu não preciso ir no mercado. Mas coloquei o endereço do mercado no UberX, que são viagens baratas. Pra gente, né, conhecer o Uber, ver se tem bala, ver se tem água. Porque logo no início da Uber, tinha bala, tinha água, tinha tudo. Hoje em dia, já não tem tanto. Então, vamos ver qual é a diferença da experiência de um Uber Black e de um UberX. Então, bora lá. Então, galera, eu acabei de pedir. É um Renault Logan. Só que a avaliação dele é R$4,93. É uma avaliação muito boa, mesmo sendo um UberX. Então, é aí que a gente vai poder comparar melhor ainda. Gente, o UberX acabou de chegar. O Leis está aqui comigo. O Dudinho está aqui comigo para viver essa experiência maravilhosa. Então, vamos lá. Olha, já gostei que tem um plástico. Olá. Tudo bem, Garolini? Isso. Tudo bem? Oi, tudo bem? Ah, gostei. Moça, você tem água? Eu tenho. Ah, tá bom. Obrigada. Tem como ligar o ar? Por favor. Obrigada. Gente, bem limpinho. Super limpo. Super de boa. Super higiênico com a quarentena. Cheio de troncos. Cheio de troncos. Moça, balinha você tem? Não, não tenho. Tá bom, obrigada. Ah, não tem? Não, não tem. Não, não tem. Estou chegando já. Moça, você tem álcool? Gels. Porque eu não entendi. Você tem álcool gel? Não, não me emprestava. Porque eu esqueci o meu. Por favor. Será que eu vou aí? Eu saí e vou aí. Peraí. Ah, dá aqui. Ó, gente. Chequei. Obrigada. Tá bom, tá bom. Obrigada. Gente, seguinte. Tirei a máscara porque eu não sei se vocês estavam escutando o que estava acontecendo. Ele deu um álcool meladíssimo pra elas. Ela passou aqui na minha mão e eu fiz... Enfim, vou dar a minha avaliação básica. Não tinha bala, não tinha água, mas estava super limpo. E ele era educadinho. Ele era bem educado. Ele foi super gentil. Ele foi muito gentil. A gente foi pedindo as coisas. Mas assim, né? Como eu falei, no início do Uber tinha tudo. Todo mundo tinha bala, todo mundo tinha água o tempo inteiro. E eles ficavam te oferecendo um monte de coisa. Agora realmente mudou um pouco. Tá tendo um trânsito aqui, mas beleza. Mas assim, eu daria uma avaliação máxima pra ele. Eu também. Porque tipo, ele foi super educado, foi super querido. Tinha proteção. Não tinha álcool gel. E mesmo assim, ele deu do álcool gel dele pra gente. Então, eu dou uma avaliação boa. Gostei. E agora... É, eu acho que a avaliação dele era muito boa já. Então, isso que eu estava até com medo pra poder comparar um Black, que é uma super... Gente, então. Agora deu um terremoto aqui. Uma ventania. Estava com um pouco de medo de tentar comparar os dois, porque né? Fica mais complicado se a avaliação dele é alta. Agora veremos se o Super Uber Black, Super Uber Black vai ser muito melhor. Vai ter bala. Se vai ter um cafezinho aquelas. Eu quero no mínimo assim. Porque o Uber Black, ele é muito mais caro. Né? Então, mínimo um cafezinho, um hambúrguer. Sabe, uma batata frita. Uma coisinha assim. Acho que é o mínimo. Queremos. Então, agora vamos retornar. Vou pedir o Uber Black. Na realidade, mudou dois reais. Eu acho muito pouco. Mas, como diz aqui, são viagens diárias de alta qualidade. Eu quero o meu café. Gente, amei que tem preferências de viagem. Olha que legal. Você pode conversar ou não. Prefiro viajar em silêncio ou prefiro conversar. Se a temperatura é ambiente, aquecedor, amena, fria, sem preferência. E se tem bagagens ou não. Nossa, eu achei chiquérrimo. E eu prefiro conversar, porque eu sou tagarela e eu estou gravando. Não tenho bagagens. Não. E temperatura eu gosto com... Fria. Quero fria, por favor. Gente, adorei, juro. Confirmando a nossa viagem. Mara. Uhul. Então, galera, já pedi aqui. É um Ford Fusion. É um Ford Fusion. E a avaliação é 4.97. Também é uma avaliação muito boa. Então, meu café vem. Com certeza. Ó, galera, detalhe. Que eu achei aqui as avaliações. Achei o máximo. Ele já fez 17.790 viagens. Aí a avaliação dele. Ele trabalha de Uber há 4 anos. E aí tem várias viagens agradáveis, ótimo motorista, muito simpático. Firmeza. Mudei várias vezes de rota e foi muito gentil. Atendimento excelente. Motorista excelente. Nota 10. Uhul. Muito excelente, Suscara. Excelente profissional. Excelente prestativo, educado e bom motorista. Galera, ele acabou de chegar. Estamos entrando no carrinho. Olá. Olá, tudo bem? Seguinte. Conchou de couro. Moço, tem como ligar o ar, por favor? Ó, galera, super, super, super limpinho. Com um alquinho ali pra gente. Para. Banquinho de couro. E o ar tá torando. Uma musiquinha, gente. Ó, moço, tem água? Não. Tá bom. A gente não pode fazer nada disso, né? Não pode? É, não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode ligar o ar. Não pode. Nem balinha. É, por causa da pandemia, né? Ai, gente. Tô chateandíssimo. Mas você sempre teve balinha e água, moço? Antes da pandemia, sim. Entendi. Ah, eles proibiram isso? Sim. Ai, que triste, né? Sim. Entendi. Eu não posso andar com ninguém na frente, por exemplo. Ah, não pode? Só que é só três atrás? Sim. Não pode andar mais que três. Não pode ligar o ar. Não pode ficar, por exemplo, todo fechado. Aham. Eu vou ligar o ar, mas eu deixei dois e um pouquinho aberto. Quer que abra? Deixou mesmo. Não, não, não. Só pra não te prejudicar, né? Entendi. O que que tem que fazer? Tem que tirar foto com máscara. Que eu estou com máscara. E tem que tirar foto, que até o álcool já não tá. Gente. Que legal. Pois eu gostei. Mas até o senhor fica mais protegido, né? É, todo mundo. Então, galera, acabamos de chegar. Eu não consegui filmar com foco, mas ele tava nos explicando todas as regras que o Uber tem. Que eles têm que todos os dias mandar foto com máscara e álcool gel. E olha que fofinho. Quando a gente saiu, ele ainda deu esse álcool gel em sachezinho pra gente. Muito fofo. Aí ele explicou pra gente que ele não tá tendo bala e nem água por causa da quarentena, mas que ele sempre teve. Então, ele foi muito simpático, foi muito querido. Banco de couro, tudo limpinho. Conversou com a gente o tempo inteiro. Ligou o ar mesmo. É, dirigiu super tranquilo. Ele ligou o ar e nos explicou que tinha que deixar uma fresta, né? Por causa da quarentena, que é uma regra deles, da Uber mesmo. Eu gostei muito. Eu aprovei, aprovei. Eu aprovei. E simpático, fofíssimo. Agora vamos fazer uma comparação entre os dois. O X cancelou duas vezes, a gente ficou esperando. Apesar de que o Black, a gente quase foi assaltado esperando. Não foi o Uber, foi na rua mesmo. É, foi na rua. A gente entrou no mercado e sorte que tinha o segurança. Quando o menino viu o segurança, ele saiu fora. Mas assim, nervosa. Não é culpa do Uber, eu e a Leia saímos correndo. Eu com a câmera na mão, com o celular na mão, tipo assim, a minha vida inteira nas minhas mãos. Mas enfim, tudo por um vídeo, tudo por este canal maravilhoso, como sempre. Simpatia, o Black foi muito mais simpático, ele ficou conversando com a gente. O ar. O outro era muito educado, mas não era tão dado assim, sem a gente conversar. O ar, os dois ligaram, né? Sim. Alcohol gel, oferecendo aos clientes, só o Black tinha. É, o outro tinha pra ele. Mas o outro tinha pra ele e ele deu pra gente, quando a gente pediu. É. Água e bala, não podemos falar sobre, né? O Black confirmou que ele tinha antes, mas que no momento ele não tá tendo. Talvez o outro tenha, então, né? Não vamos julgar por isso. Limpeza, ambos estavam super limpos. Impecáveis. Então, tipo assim, é uma experiência legal. Sabe, eu nunca tinha pedido, confesso. Eu nunca tinha visto, por exemplo, aquelas especificações que tu pode escolher o ar. Escolher se quer conversar ou se não quer conversar. Eu achei super legal. Vale pelo conforto. Exatamente. E outra que foi um carro muito melhor, banco de couro. Você vai mais bem acomodar. Realmente, com relação a isso, não tem nem como comparar. Tipo, o conforto de ambos é realmente muito maior. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Uber, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Não esqueçam de deixar o like e comentem quais os próximos melhores ou piores que vocês querem ver aqui no canal. Fechou, meus amores? Beijo, 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 beijo. Se inscreve no canal, não esquece. Beijo, 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 beijo.